Vamos lá pessoal, estamos aqui no sítio Jaburu, que é município de Itacoaritinga do Norte, Pernambuco Mais precisamente no criadouro Taquari, o criadouro Taquari aqui que é especializado na galinha GSB E no carneiro Dolper também, daqui a pouco a gente vira a câmera para conversar aqui com o Fernando e com o seu Gabriel Vou virar a câmera aqui para mostrar aqui a paisagem, o local onde ele fica, mostrar o criadouro, mostrar tudo Agora a gente vai começar pelo almoço, já tem um almoço ali debaixo do juazeiro ali, vamos começar pelo almoço Depois a gente filma aqui as galinhas e também os carneiros Dolper, deixa eu só virar a câmera aqui Para a gente começar aqui conversando com eles e na sequência vamos almoçar Vamos só mostrar aqui pessoal a paisagem, bem ali em cima fica a sede Itacoaritinga do Norte A gente está aqui no criadouro Taquari, no sítio Jaburu Em Itacoaritinga do Norte, Pernambuco, a casa daquelas casas antigas Aqui tem um juazeiro muito bonito, daqui a pouco a gente vai almoçar lá O almoço está chegando lá para a gente almoçar Vamos só apresentar aqui agora ali com o Fernando e o seu Gabriel Na sequência a gente vai almoçar para pegar mais informações aí Pronto pessoal, estamos aqui com o seu Gabriel e com o Fernando, os proprietários aqui do criadouro Taquari Fernando, mais para o lado das galinhas né E seu Gabriel, mais para o lado das criações de ovelhas dobra Eu quero que vocês, antes da gente almoçar e antes de a gente apresentar os animais Quero que vocês falem um pouco sobre cada um da especialidade de vocês Bom, rapaz, um bom dia, boa tarde ou boa noite Depende da hora em que vocês recebam esse vídeo Mas desde já é uma alegria falar para vocês aqui E que um pouco daqui da nossa criação aqui né Especificamente a galinha GSB Daqui do criadouro Taquari Onde meu irmão Fernando aqui é quem conduz e comanda E ele é o proprietário E eu auxiliando a ele aqui também Criamos umas ovelhas dope aqui também E vamos dando prosseguimento aqui Durante esse período do vídeo aqui Que vocês vão ter várias informações De como é o nosso trabalho aqui Nós estamos localizados no sítio Jaburu Taquari Tinga do Norte, Pernambuco Então, desde já eu já agradeço A presença de todos vocês que se apresentaram para assistir esse vídeo aí E Fernando, no caso, Fernando é mais as galinhas Seu Fernando, seu Gabriel, as ovelhas E o carneiro do ovo E você mais as galinhas Produção de ovo, de pinta, de frango Galinha, galho, tudo né Reprodutor de tudo né, Fernando Primeiramente, uma boa tarde né, Bento E a todos que vão assistir esse vídeo Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Não sei a hora também, como o meu soco falou Que vocês vão estar assistindo esse vídeo E a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês A gente vai falar muita coisa hoje Né, proveitosa Sogar, galinha, sertaneja, balão né Que vem revolucionando a avicultura brasileira Né, que vocês vão ver muita coisa boa Do trabalho de seleção que a gente vem fazendo Né, de três anos e poucos pra cá Né, vocês vão ver Né, a partir do manejo Da chocadeira Né, até a reprodução Né, a gente vai estar passando Pra vocês verem É um trabalho excelente que a gente vem fazendo Né, vamos fazer pesagem hoje também Vamos pesar algumas matrizes Alguns frangos novos Né, que a gente tem feito uma seleção rígida Né, e vocês tem Muito a Assistir e gostar muito Vocês fiquem na parte A gente vai almoçar Como o Bento Santos falou Né, e já já a gente vai dar início As filmagens aí Que Deus abençoe Meus irmãos E eu vendo ali Fernando, só um pouquinho mais Eu vendo aqui que você A gente já fez alguns vídeos aqui Só que hoje Esse vai ser mais organizado Eu vi que você separou ali Por cor Por tipo Por tamanho Por pesagem Por tudo A gente vai apresentar tudo isso Maravilhoso E os clientes não tem deixado de procurar Né, por causa das colorações Que a gente vem trabalhando Né, e muita coisa a mais Vocês vão ver aí No passar dos minutos aí Que a gente vai estar filmando Entendeu? Agora vamos almoçar Eu vi lá na mesa lá Que um dos frangos lá Que a gente vai passar Para dentro agora Era daqui Era um frango GSB Sim A gente abateu ele Com 5,8 kg 5,8 kg 5,8 kg Ele estava Cresceu muito E a gente tem outros Da mesma linhagem A gente teve Que ficar abateu um Para a gente degustar Né, né, Bento? Ô, Fernando Mas é aqui Essa apresentação vai ficar longa Mas já vamos Aqui tem Frango ou galinha Com mais peso Do que esse 5,5 kg Foi? 5,8 kg Hoje não tem Porque já estão todos Nas baias, Bento E os animais Quando a gente bota Nas baias Eles não ganham Peso muito rápido Né, que eles vão Estar em reprodução E não é bom também Para reprodução Um animal muito pesado Né, mas os animais Da gente sempre deixar Eles passam de 6 kg Brincando Aí isso é coisa Que você vai explicar Durante o vídeo Que você falou No dia No passar dos minutos A gente vai conversando Dentro das baias Vou mostrar Por coloração Pelo manejo Que a gente tem feito aqui Pelo trabalho árduo Que a gente tem feito E vou falar sobre isso também De acasalamento Coloração De aprumo Cabeça Que a gente tem focado Muito na cabeça Do animal também Vocês vão ver Muita coisa boa hoje Em nome de Jesus Isso Vamos lá Almoçar O almoçar ali Debaixo do Juazeiro Vamos lá Se servir Almoçar Para depois A gente dar sequência Aqui Nesse vídeo Vamos lá Gente Amém Senhor De orar O pastor Da localidade E o anfitrião O patriarca É o pai velhão É o patriarca Deus abençoe a todos O pai de Deus O pai de Deus Ela esteja sempre Em nossos corações Deus está sempre Resente em nossas vidas E tem que estar Sempre Sempre Em nossos corações Não podemos nos deixar Se levar Pelas emoções Dos nossos corações O filho de Deus Sempre atua em nossos corações Então soberano Deus Eterno Pai Dou graças e glórias A ti Senhor Jesus Estamos reunidos aqui Senhor Pela tua Maravilhosa permissão Que nesta tarde Neste começo de tarde Nesta data de hoje O Senhor nos preparou O alimento Peço a ti Senhor Deus Que nos abençoe Constantemente E abençoe também A mesa daquele necessitado Nesse momento Que possa não ter Que o Senhor Entre com uma providência Então Senhor Meu Deus Meu Pai Sou grato a ti E abençoe as mãos Daqueles que fizeram Chegar até a nós Este alimento O Senhor continue Nos abençoando Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus Amém Agora vamos lá Cada um Faça o seu prato Aí agora Vamos lá Vamos lá Marrendo minha bacinha Todo mundo no prato Eu comi Peguei aqui Na bacinha Frango Salada Alguma salada É feita aqui O couve O coentro Que vem aqui É ele que planta E vamos lá Vamos lá O almoço Aqui O rabanete Vamos lá Vamos lá Vamos dar sequência Aqui no criador O Itacoari Em Itacoari Tinga do Norte Pernambuco Já almocemos lá Graças a Deus Já almocemos E agora vamos Apresentar aqui A criação De Seu Gabriel É mais dopa Não é seu Gabriel Mais dopa Aquela ali é bonitona Aquela ali é bonitona Aqui Nessa parte aqui Tem mais Nessa parte aqui Tem mais Olha o reprodutor Que reprodutor Pernambuco Pernambuco Que reprodutor Tão bonito Seu Gabriel Ele é puro Puro Pior Pior mesmo Pior Puro Dope Com algumas Santineis E está saindo Uma criação Um grande porte E com Um volume de peso Bom Mas O meu foco Mesmo É criar dopa Aí eu faço Esse cruzamento Como tem Santineis Aqui no meio Também Tem umas duas Ou três Mestiças Que é com cruzamento Com o nosso Reprodutor aqui O bebezão Que é o B.O. puro Tem um filho dele Aqui também Que já é puro Também Esse ali também Também E E dessa forma Nós vamos Tendo Uma mista Raça Para que Pacote Para peso E normalmente Mesmo Quando dá um comércio A gente comercializa Mas eu apresento A criação mesmo aqui Pelo prazer de criar Também E as pessoas também Que tem a curiosidade Queiram Adquirir Ou tem vontade De criar Que invista na criação Que a criação é muito boa Nós estamos numa região Localizada aqui É Na Quaritinga do Norte Pernambuco E graças a Deus O clima aqui também É favorável Ajuda muito E é uma criação Que é resistente Tanto ela resiste Um ponto frio Como ela resiste Também ao tempo Um pouco quente Porque aqui tem uma época Do ano que esquenta mais E é uma criação Que se adapta fácil Aos climas Aqui da nossa região Então Então É isso que eu quero deixar Apresentado Tá Aqui é uma cria nossa Vem pra cá Vem pra cá Essa é a mascota A mascota Bonitinha Bonitinha Temos umas criações Aqui tem várias criações Ovelhas ainda Numa fase de reprodução E elas se reproduzem Tem vários burrigos pequenos Dessa daqui também Né? Tem uns recém-nascidos Tudo é nascido Tudo agora Tudo de 20 dias pra cá Tem uns burrigos pequenos Tem uns burrigos pequenos Tem umas matrizes O contato do criador do caquari E nós trabalhamos em junção Aqui com a criação GSD Que vocês vão ter o prazer De receberem a apresentação Daqui a pouco Fernando, meu genro Filho e irmão Vai apresentar pra vocês É o contato DDD Aqui no Pernambuco É o 819-81-70-2672 Fala comigo, Gabriel Vão com o Fernando Que ele logo, logo Também vai passar o contato dele Então, é essa apresentação Que eu deixo pra vocês aqui Já sou grato Que Deus abençoe a todos Isso, Senhor E reverenciar a Deus aí Amém, amém Amém Sempre, sempre Sempre, sempre Deus em primeiro lugar Deus acima de tudo Deus em primeiro lugar Acima de tudo Aí aqui, pessoal A criação dele aqui A gente vai mostrar aqui Pra vocês Pra daqui a pouco Começar aqui Mostrando a GSB Viu, olha Seu Gabriel Vai soltar elas aqui agora Que elas estão com Na ração aqui Mas Elas estão aqui Confinadas Estão aqui confinadas Mas também cria no Pátio, né Eu crio no cercado Eu crio no cercado Não confino em ração Por isso que eu digo Que é uma criação Ela é Fácil de se adaptar Crio no cercado Não dou ração Às vezes por uma ocasião Ou outra pra vacinar Eu ponho a ração De um dia pra outro Ah, entendi No caso aqui Cria a ração Elas estão aqui Por conta disso Justamente Estão aqui hoje Pela apresentação Mas eu crio no parque Cria solta, né Por isso que vocês não veem Uma criação muito gorda Mas estão tudo boas Estão tudo boas Estão tudo boas Estão tudo boas Olha ali tem mais Agora ele vai abrir Aqui a porteirinha Aqui pra eles passarem Deixa eu ir lá pro lado de fora Pra ver eles andando aqui Pessoal Eles passando aqui Olha pessoal Nesse momento agora Ele está soltando elas aqui Olha quem ele falou Está soltando Eita Olha Olha Aqui agora Vamos beber água ali Estão soltos aqui Estão soltos aqui Olha O carneirão bonito Elas ficam soltas aqui No terreno, né No pasto Aqui Que nem ele falou Ele não cria na ração Confinada Só trai pro curral Quando vai vacinar Ou virar uma noite Uma noite Uma coisa e outra, né E elas ficam soltas Aqui no No pasto Tudo pessoal Olha Tudo bebendo água aqui Esse barreiro aqui Muito bonito É bem fundo aqui Esse barreiro Esse é água da chuva Aqui é água barrenta Água da chuva Já é o bebedouro Delas Aqui também Viu aí Vamos lá Vamos agora Né Pra Apresentação aí As galinhas Que nem o Fernando falou Dela da Da chocadeira Né Elas Os ovos Até o O crescimento Vamos lá Olha aqui Angélica Mais uma vez Amamentando Ô Sr. Gabriel Esse é enjeitado Não É É enjeitadinho Né É criado aqui Na mamadeira Essa mamadeirinha Pequenininha Pra ele É Sorte ele Vê se ele fica Sorte Ele balança o rabinho Vá Chame ele Chame ele Chame ele Ah mãe Uma madeirinha De leite Aqui Você fez Lá na fazenda Doquinha também Não foi Bonito Vamos aqui Apresentar As galinhas Agora Vamos lá Gente Pronto pessoal Já chegamos Aqui Na parte Da chocadeira Ele abriu Só pra mostrar Aqui a gente Fernando Esse aí Acabou de Não Já tem Quanto dia Nasceu De ontem Pra hoje Hoje de manhã Já tem Uma Identificação Nele Já Pra saber Qual é o pai E a mãe Nesse aqui Você depois De vai olhar Já está anotado O nome do pai E da mãe Dele Também Os dois Na cozinha Acho que vai ficar Motley de azul Uma coloração Muito especial Que o pessoal Está procurando Muito Tem outros Aí pra nascer Já essa semana Já nasceu Uma turminha Eu já tirei Daqui Já Entendi Aí no caso Isso vai Tá nascendo Vai botando Nascendo Você olhando Aí Aqui nasceu Toda semana O pessoal Tem um O jeito de falar Que não presta Colocar ovo Toda semana Porque fica girando Direto aqui Não Aqui nem desligar Sua cadeira Só faço a limpeza Quando é trabalhando Eu já coloco Já e vai nascendo Aí no caso Toda semana Eu acho que quase Todo dia nasce Quase Não Todo dia Não Toda semana Toda semana Porque eu boto Sempre no final de semana Eu boto ovo Eu tiro os que já nasceu Aí já boto outra remessa 10 15 Porque as vezes tem ovos Que vai passando da data De eu enviar Porque tem 3 dias A 5 dias de viagem Aí eu não posso mandar Abreta aqueles ovos Que já está com 5 dias Porque se passar de 10 dias Pode ser que eles apodreçam E não nasçam Perda a fertilidade Aí aqueles ovos Que não dá para eu enviar Eu já vou colocando Na sua cadeira Entendi Aqui pessoal É as cascas Dos que está nascendo Está nascendo aqui Vai colocando Aquilo ali está dormindo Está tirando o cochilo Acordou Ô Fernanda Esse ovos aqui Já está tudo identificado Já está tudo identificado Você está vendo O nome do pai R10 Esmeralda Da mãe E o dia que eu apanhei O ovo 5 do 8 É Eu apanhei no dia 5 Hoje é 9 né Sei lá 9 pronto Esse daqui já está Com 4 dias de apanhado Aí no caso Esse daqui já está Tudo vendido Vai enviar tudo isso aí Já está tudo reservado Já o pessoal Que já fez as reservas Antes da gente apanhar Eles já fizeram Os pagamentos também Está todo mundo esperando Toda semana A gente está enviando A gente envia Pelo Moda Center Que é pelos ônibus As carretas E envia pelos correios Os que dá para ir Pelas excursões vai Os que dá para ir Pelos correios Vai pelos correios Semana retrasada A gente mandou para São Paulo Mandamos para Minas E mandamos para o Mato Grosso Graças a Deus Está dando certo Ele sempre deu Pelos correios Pelas carretas Graças a Deus E todo mundo está recebendo Seus ovos férteis E novos Porque a gente não manda Ovos velhos Ô Fernanda Para esses pintinhos Que nasceram aqui Agora há pouco Vocês também enviam Pintinhos, frangos Galinha grande Também ou não? Sim Enviamos sim Agora depende Quem vai levar Se tem cuidado Porque não tem como Mandar ainda Via aérea Além de estar longe De aeroporto A gente ainda não tem A GTA Para estar mandando Mas a gente está Providenciando a GTA Para ver se Até final de noite Já vai estar enviando Para via aérea Para via os animais Vivos E via terrestre A gente sempre manda A gente Se for estar do perto Se o cliente pagar Gasolina O freto A gente leva Pessoalmente também Já dá alguma assistência Alguma coisa Que precisa de manejo A gente sempre está Querendo abençoar O cliente mesmo Sabe? E exemplo Se eu comprar Se eu comprar E a você É vendido por Sim Sim Fernando Aqui O ovo é vendido por Duja O pintinho Os frangos As galinhas A essa hora O pessoal já está perguntando Cadê o contato dele? Cadê o contato dele? Deixa aí o seu contato Fernando Isso O número mudou Viu pessoal? Que a gente estava Com o número da Claro Mas aqui a gente Não usa Claro Que não pega Aí a Claro pegou E passou para outra pessoa Mas a gente está Com o número da Vivo Que aqui a gente usa Vivo Que a gente mora No pé da Serra Como foi falado No sítio Jaburu Aqui em Itapatinha do Norte O número é 81 Que é o DDD Aí bota o 9 Aí bota 8171 4082 8171 4082 4082 O telefone do Sr. Gabriel Lá da Sovelha Estava até agora aqui A partir de agora Vai ficar o seu Ou se não o seu E o dele Os dois juntos aqui Porque se conseguir Falar com um E entrar em contato Com um Não falar Consegue falar Com o outro Aí no caso aqui Fernando Eu comprando duas dúzias Três dúzias Quatro dúzias A partir de quanto Vocês vendem? Vende de seis De doze Olha a gente vende Bento A partir de doze ovos Uma dúzia Uma dúzia A gente coloca Três a mais de brinde A gente está fazendo Uma promoção A gente está enviando Mais de três Mas só que não vai ser Permanente essa promoção Só depois daqui a três Quatro meses o pessoal E aquela promoção Não, não tem Só vai ser até Esse final de mês Está entendendo Bento? Aí essa promoção E esses valores Quem quiser saber É só entrar em contato Com você No privado No privado Contato do Zap A gente também vai botar O Instagram aí Né Bento? Vai colocar o Instagram Do criador do Taquari Para vocês darem uma olhada Do nosso trabalho Lá de seleção Que a gente vem trabalhando Mais de três anos Né? Para vocês verem Do manejo do ovo Até do reprodutor Tá entendendo Bento Pintinhos a gente abençoa Proporcionando para o nosso cliente Né? Que quer começar Às vezes já tem Você vai levar lá Sempre está ajudando Proteção de carro Hoje Às vezes pode ser que aconteça Ali aos motoristas Aí eu levo ali Esses aqui Estão tudo vendidos Tudo numerado Pai, mãe Tudo para Já para enviar Para os clientes aí Agora nesse momento Fernando Tem disponível? Não Não Agora disponível não Porque a gente está com 7 ou 8 reservas Na frente já Mas para o mês que vem Eu creio que a gente já consegue Já encaixando Novos clientes Está entendendo Bento Graças a Deus A produção começou Novamente A gente está com 28 ou 29 matrizes Em produção Daqui a pouco a gente vai mostrar tudo Vamos mostrar tudo Devagarzinho Vamos mostrar Coloração Acasalamento Que a gente está fazendo Tem muita coisa boa Vamos fazer umas pesagens De algumas matrizes E vocês vão gostar E talvez O seu possível cliente Que esteja assistindo Nesse vídeo agora Hoje é 9 ou é 10 De agosto De agosto De agosto Talvez o cliente Esteja vendo daqui a um mês Daqui a dois meses Aí já tenha Ovo e pito disponível Isso Isso mesmo Eu creio que Vai 30 dias mais não Porque a produção Graças a Deus Como vocês estão vendo Está ótima Graças a Deus A gente está apanhando o ovo Todo dia E está enviando para os clientes Está sendo rápido Graças a Deus Pronto Vamos lá mostrar agora Vamos mostrar o que agora Fernando? Quem manda é você aqui Vamos mostrar as baias De produção Para o pessoal Antes também Eu queria que o senhor Mostrasse aqui também O calendário de vacinação Que a gente segue Manda para os clientes Sim Olha Ah isso aqui é o que Fernando É dezena Isso daqui é o calendário Normal Mas aqui em cima É o calendário de vacinação A idade Um dia Sete dias Trinta e cinco dias E as vacinas Para ser seguidas Está entendendo Isso A gente fez o calendário E está enviando Para nós Para orientar A gente está sempre Procurando Está abençoando O cliente Sempre de manejo De animais De tudo Para que todos Fiquem satisfeitos Com a gente Não tem como Agradar a todos 100% Nem Jesus Agradou a todos Mas a gente Faz o possível Conversando Pode ser que a gente Se ajeite Se entenda Se não tiver conversa Quando acontecer Algum acidente Sempre tem aqueles Que é mais Ignorante um pouquinho Não quer conversar E pronto Eu digo amém Amém Mas conversando Todo mundo se entende Vamos lá Lá ele separa Qual é o tipo Que tem Tem mil flores Tem mil flores Tem as motos De preto Pura Sem vermelho Temos as splash Temos as azuis Aí tudo Todas essas Você separa Por essas cores Por esses Gente Isso A gente está trabalhando Bastante cores O pessoal vai ficar Satisfitivo Vamos lá Diretamente para Agora para nós Mostrar lá Vamos lá Amém Vamos lá Pronto pessoal Vamos começar Aqui agora Com o Fernando Falando sobre Esse galo aqui E essas quatro São galinhas já Fernando São matrizes já Tem uma franga E três matrizes Para ficar Você falando E na frente delas Pronto Essa baia aqui É a baia do nosso frango Jovem Oito meses Chamada Abinadab O nome dele Que a gente colocou Para ter uma referência Para quando o pessoal Procurar Eu queria Ovos daquele galo Aí já sabe Qual é o nome Está entendendo bem Aí a gente está Trabalhando com ele Porque ele tem um Laciado no peito Que é uma coloração Que é muito procurada E na associação Brasileira da Abraza A gente tem Essa coloração lá Se você conseguir Pegar o peito dele Depois não ele mostra Mas ele está Trabalhando forte Um oito meses só Um frango já Muito redondo Cabeçudo Barbela muito boa As costas dele É bem arredondada Também para vocês ver Uma cor chumbo No rabo Uma coloração Penugem Bonde a prumo Tem umas pernas Muito fortes E bem abertas Topetão Muito lindo E essas frangas A gente está tentando Ver se vai sair Os laciados Está entendendo bem A coloração exótica Que o pessoal Está procurando É das frangas Das frangas É das frangas E do frango também No caso Aqui é um só Digamos assim Pronto Aqui A coloração Para sair É tudo na coloração Dele Que a gente está Tentando fazer Esse trabalho Para ver se vai sair Que nunca sai Da cor que a gente quer Dele Do galo É do galo A gente vai trabalhar Muito forte essa cor Tem mais algumas frangas Que estão chegando Para vir para cá Elas estão Terminando a muda Outras estão terminando De se reformar Para a galinha Para a gente colocar aqui E eu creio Que vai dar muito resultado bom Graças a Deus Muitas genéticas Em cada franga dessa No reprodutor também Que é a genética nossa Tem muita genética boa aí Nessas galinhas A gente vai fazer Uma pesagem também Delas ou dele também Delas todos A gente não sabe Como é que está o peso Mas eu creio Que todas estão Acima de 4 kg Aqui Todas estão Acima de 4 kg São tudo bem Mãzinha Cuidado São tudo Mãzinha pessoal Aqui só duas Está colocando Essa que está Querendo bater Na outra está botando Essa outra Que está botando Ela bota azul Vamos lá Vamos pegar Para nós pesar Para nós ver Fazer uma pesagem Para a gente ver A balança já está aqui Pega lá Para nós ver Pega uma Pega uma Não é Seu Gabriel Pega o galo Para nós ver Pegou direitinho Está maneiro Está maneiro Liga aí Liga aí Para nós ver Está reproduzindo Ele fica maneiro É feito Topeto Mas era Mas era para ele Mas era para ele Muito pesado Na sua opinião Era para ele Estar mais pesado Está zero Vamos ver Se ele está Está no peso bom Eu creio que ele não Vai estar muito pesado Porque está em produção Pessoal Apoia ele em cima Direitinho Liga a balança Deixa eu ligar Novamente Liga Aqui é na hora Aqui é no improviso Aqui não tem negócio De corta para lá Corta para cá Aqui é no improviso Vamos ver aqui Olha aí 4,5 kg 4,5 kg É um franguinho De 8 meses Está no peso ótimo Era para estar mais pesado Mas entrou na produção Era para estar mais pesado Era para ele estar Com mais 5 kg Mas como ele está na produção É bom que ele vai Ganhando peso Devagar Quando ele estiver Com um ano Se ele passar Nos 5,5 kg Está ótimo Passou para 6 kg Eu não gosto Do animal em reprodução Não Se você está entendendo Por isso que eu gosto De ele começar Reprodução Novo Jovem 7 meses Ele começou a cantar Tem muito criador Que não bota na balança Eu já pego Na balança Na produção Eu já coloco Por que? Eu sei o potencial dele Eu sei que se eu Deixar ele engordar Ele bate 6 kg Ligeirinho Se você está entendendo Porque tem tamanho Tem uma carcaça Muito grande Aí é isso que eu digo É uma coisa Que eu venho trabalhando Forte E vários criadores Já estão vendo isso Que eles deixavam Chegar 10 meses 1 ano Para colocar na reprodução Porque o galinho Está mais maduro Mas ele está muito pesado Se você está entendendo Aí o que acontece É que ele começa A trabalhar cedo Ele já comeu milho Desde novinho Então ele começa A trabalhar cedo também Tem que dar retorno A gente vai fazer A gente vai fazer mais A pesagem aqui também Seu Gabriel pegou Essa aqui Vamos ver Essa moça aqui Essa daqui Essa aí Ela já está produzindo É uma matriz Uma matriz já Reprodução Reprodução Muito bom A gente também está Está crendo que ela vai dar Uma produção muito boa Esse ano aqui O peso dela em produção Quatro e meio Quatro e meio também Está no mesmo peso do galo O mesmo peso do galo E a coloração dela É muito parecida Com a do galo Não é bem É viu Cor de chumbo Avermelhado A largura dessa franga Está vendo aí Bonita demais É um trabalho Que a gente está fazendo Para sair uns cor de chumbo As coisas lindas Está vendo E Deus quiser Vai sair os laciados também Olha Está vendo Aquela laciada O frango é mais O frango é mais laciado Olha a barbela de boi Dessa franga Duma matriz Matriz já Tem mais de um ano Se Deus quiser Ela vai dar muita produção boa Se Deus quiser Vou soltar ela aqui Para vocês verem Desfilando aí Olha aí Bonitona toda Já vai ali Para onde está as outras Perceba essa outra também Essa aqui é uma franguinha Fechada ainda Ela está começando A estourar a espora já Está vendo É uma franga Não está produzindo ainda não Ela não está na produção ainda É uma cor laciada também É bem pintada Eu creio que vai soltar As coisas muito lindas Com ele também Vamos ver aqui O peso dela Desligou de novo Vamos ver aí Para ver É uma franga fechada Viu pessoal A gente não sabe Nunca pesou ela Nunca pesou É nova no caso É nova É nova Não sabe nem o peso dela não Abre aí Para nós ver aqui direitinho Está fechada Quando abrir postura A gente também vai fazer Umas pesagens 3,900 Quase 4 O papinho está cheio E está um pouco de muda também É isso aí pessoal Vocês estão vendo A gente vai pesar As outras duas também Para vocês verem As que estão aqui Vamos ver logo tudo Vou pegar as outras duas Vai lá Pega aí Pega para cá Vamos ver essa aqui Essa está grandona Viu Essa daqui Ela põe ovos verde e oliva Verde Oliva De espora Já é uma matriz Já é uma matriz Já é uma matriz Está produzindo já A gente vai Ligar a balança aqui É liga A balança aqui é na bateria Por isso que ela está se desligando Ela está improvisada Vê se vai Vai lá Deixa ela acalmar aí Calma Calma Não adianta Tem que ter calma É por causa do azul O azul da balança Mas na hora que ela apoiar Eu já estou vendo aqui Quatro quilos e duzentos e pouco Se ela segura Estava pisando em falso Quase quatro e meio Quatro e quatrocentos Ela estava pisando em falso Está vendo Quatro e meio Quatro e meio É Quatro e meio Está vendo Quase de algumas gramas E vamos pesar essa moça aqui Essa é França também Não Essa já é uma matriz Matriz também Está em uma muda muito grande Mas essa é muito bonita Essa aqui é das quatro É a mais bonita que você está achando É A tuí de canhão Está vendo pessoal Está na muda Logo logo ela está na muda Ela é uma filha da Charmosa A Charmosa é uma matriz Do nosso amigo Irmão Haroldo de Ipirá Que a gente foi buscar ela lá em Ipirá Eu fui lá no meu sogro Ipirá Ipirá na Bahia Bahia Você foi para Bahia buscar essa genética lá Foi A gente foi levar uns animais Que a gente tinha vendido Aí na volta já passou lá Aproveitou já E visitou nosso irmão Uma coisa só Aí a gente trouxe essa daqui De lá Ligando para nós ver aqui E ela está na muda Essa é a mais bonita das quatro Até agora Ela não gosta muito da balança não Não Apoia ela aí Apoia ela aí Calma Ela não gosta não É Pronto foi Foi Quatro e seiscentos Porque ela não está ficando Ela toda no meio Quatro e quatrocentos Quatro e mil Porque ela não está segurando Pronto aí Pronto aí Não está Na muda né Na muda Está com um pato cheio O pato está seco pessoal É para vocês verem Está na muda Essa é bonita É uma coloração Mil flores Muito bonito Olha a barbela de boi Olha a barbela de boi Desse animal Está vendo a cabeça perfeita Que é o trabalho Que a gente está fazendo Está aqui É um trabalho De melhoramento De cabeça E tem isso também Tem isso também Como é Pronto Aqui meus acasalamentos É todo o inverso Se o macho Ele tiver topete A fêmea não tem topete Sim O senhor está entendendo E a gente vê que Vários criadores hoje Estão tentando para isso A gente está começando A fazer esses acasalamentos Que não vinham fazendo O pessoal vinha fazendo Sempre acasalamento Para ter tamanho e peso Só E o melhoramento de cabeça A gente já Mais de três anos Que a gente vem trabalhando O senhor está entendendo E vem dando certo Porque o que acontece Os machos Não é bonito Com a crista tombada A gente sabe Ninguém quer Aí a gente está fazendo Esse melhoramento sempre O senhor está entendendo Porque as fêmeas Tudo bem Tiveram muito topete A crista tombada Né José É lindo Né Esse também é um amigo Da gente José Vem cá Tem um criador Lá em Toritama Um criador lá em Toritama É Criatório Dunda Criatório Dunda Isso Aí é Essa raça também Ou é outra raça GSB também e tem índio gigante GSB e índio gigante É Aí já vende também aí Vende também Vende para todo o país aí Ah, pois deixa aí O seu contato de telefone Contato é 819-9754-7232 No caso é GSB Mais de raça E índio gigante Índio gigante É só procurar você lá Isso Em Toritama Ou pelo contato aí, né Pelo contato em Toritama Pronto E qualquer coisa Você pode falar aqui também Com o senhor Fernando Com o senhor Fernando Com o senhor Gabriel Com a turma aqui Isso O que que o José está achando De criar a GSB, né Isso Fale aí que ele já é criador Antigo de índio gigante Vai para lá, Fernando Porque alguma coisa Alguma pergunta você faz Diretamente a ele Criador antigo de índio gigante A favor do sol Aqui, pronto A gente vai falar um pouco, né Que ele tem experiência, né Né, Bento Com outras raças, né Eu nunca criei índio gigante Eu sempre criado em capoeira Eu sempre fui apaixonado Por uma galinha de capoeira Né E meu sonho Era produzir um animal E chegar a esse patamar Né E eu consegui conhecer a GSB Eu mesmo me apaixonei Quando eu vi o que eu tinha José, eu investi Eu Orei ao senhor Entreguei na mão de Deus E meti a cara Né Que nem diz o pessoal, né Isso E o que que o José achou Da GSB Não, a GSB é uma galinha Já é exótica Só na 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 cor das pernas Galinha muito boa Muita variedade de cores Que tem, né Variedade de cores infinita Né Você trabalha Cada Cada ninhada é uma surpresa É Você vai ter um Faz um cruzamento Querendo aquela Coa ali Vai sair uma coisa Totalmente Uma vez Muito mais linda Do que é que você queria Isso a GSB Apaixona É apaixonante Por conta disso Entendeu Mas Manejo Manejo Tranquilo Não tem E o sabor da carne Sabor A gente comeu Agora no almoço A gente sabe Que é uma galinha Muito saborosa Né Em comparação Com a N gigante A N gigante Tem mais dificuldade No manejo Por conta do Que eles são Muito alto Vai Pra não ter problemas De articulação De joelhos Né Mas Nas canelas Como a gente fala Mas é tranquilo Também A partir do momento Que você Se adapta Com aquela criação Não causa Quase problema Não É indigante Né A indigante É Tem algum Exemplo Cores diferentes Ou é uma cor só Como é Não tem Tem cores A variedade de cor é a mesma Né É bem parecido Tem rioflores Tem Modo Modo Também estão Estão fazendo umas cores Que estão Os cruzamentos Que dá pra sair Feito Fernando Você está fazendo Um cruzamento lá E está inventando Está criando moda Né É Pra ver o que sai E a natureza proporciona É Tem coisa que a gente tira de mão Que a gente nem acredita Eu sou criador de indigante Desde 2018 E é apaixonado O meu irmão Fernando Esteve lá As aves Parece ser mais finas Do que a GSB É Tamanho de carcaça Ela parece ser enorme Né Mas a indigante A pena é bem pequenininha A diferença De penais delas É muito Diferente Pequenininha a pena E peso Irmão Isso Eu ia perguntar isso agora Ela na fase adulta Chega a quantos quilos É É pau Né É É pau a pau Chega os dois Chega a seis quilos Se deixar Fácil A diferença Só é carcaça Pena E manejo Eu conheci também Um criatório Lá em Cavaru Também Ele criou indigante Ele mostrou lá Umas matrizes De cinco quilos Seis quilos Também De indigante Eu fiquei apaixonado Também Mas só que eu tenho medo De entrar Porque eu não sei o manejo E você já está acostumado Com a GSB Com a GSB Sempre eu gostei Da ave mais caipira Né Porque o indigante Polar gigante Eu acho mais puxado Para o combatente Né É um caipira É um caipira Complicado Complicado Ele tem muita aparência Com o indigo combatente Aí eu nunca achei Bom de criar E bonito Né Mas eu acho lindo Quem cria Você está entendendo bem Então eu cheguei No criatório dele No criatório do Milagre de Cavaru Que eu esqueci o nome É lindo É apaixonante É umas aves Que era quase Meu tamanho Né Eu tenho um metro e cinquenta e pouco Mas Um bichão grande Os animais top Demais É produtor lá Com um metro e vinte Um metro e vinte Tá vendo Um metro e vinte do chão É Porque eles são medidos Na ponta da unha A ponta do bico Um metro e vinte Um metro e vinte O irmão viu lá É animais grandes Aí você tem disponível lá Pra quem quiser comprar pra você Isso Ovos e pintinhos Por encomenda Você encomenda Eu boto em produção Se eu não tiver no momento Entendeu Porque as vezes tem período Você não coloca Porque está vendendo ovo E tal Uma coisa Você fica Naquele momento não tem Isso Isso Pronto Por encomenda Você vai selecionando E colocando na produção Isso Fernando Mais alguma coisa Dessa bairra aqui Vamos pras outras Vamos pras outras bairras Se não vai ficar muito longo O vídeo também E a gente Se for falar Falar da palavra de Deus E falar do GSB Eu não passo o dia Não, mas Eu sou apaixonado Quando é uma coisa boa O povo gosta Quanto mais longo o vídeo Melhor ainda Tem gente que não gosta Mas paciência Vamos lá Esse é feito Para quem é É É É Isso Vamos lá Vamos lá Nas outras bairras Em mais de uma bairra É bairra que vem Não é Fernando É mais de uma bairra Aqui Tem essas aqui Essas aqui É Essa daqui É uma bairra Sortida De cores Sabe É uma Um amilfroso Esse aqui é um franguinho Também Irmão do Abinadabe A gente colocou O nome desse daqui De CR7 CR7 não DR10 DR10 É Por homenagem A Ronaldinho Gaúcho Que é a nossa camisa 10 Camisa 9 Que diga Meu Deus Camisa 9 não É o 10 É o camisa 10 Do Brasil Ele deu uma brigadinha A barbelinha ficou meia feia Mas Ele é uma coloração muito linda Um mil flores Um frango de 8 meses Lindo No caso Esse é irmão Daquele de lá Ele é irmão do Abinadabe É um frango novo Tá pegando ali Pra pesar Um topetezinho Muito lindo Topete A crista é bem centralizada Desse já Tá vendo No caso Você gosta Quando a crista Fica assim Isso é Ele tem o topete Mas só que a crista É bem fixa no meio Você tá entendendo Porque tem uns Que a crista arreia Arreia Pronto O irmão dele Eu já vou fazer O melhoramento No irmão dele Você tá entendendo Porque eu não gosto De animais Com muito topete Não Esse daqui É um animal Que a gente tá Prometendo muito Aqui no criatório Um frango novo Começou a produção Jovem Não vai estar Muito pesado Também Vocês vão ver Que nossos animais É tudo jovens Na reprodução É por isso Que estão tudo Novinho E maneiro Pra reprodução Se for pra engordar Eles passam de 6kg Todos eles Todos que estão Na reprodução Na gente hoje Passam de 6kg Mas a gente Não quer deixar ele chegar Porque a gente Não quer demonstrar Pro povo que tem peso A gente tem qualidade E pode também Não afetar As galinhas Porque se você Deixar um animal Pesado Mas quando ele For a casa É capaz de rasgar As costas dela Que já aconteceu Aqui já De um animal Já adulto De quase 2 anos Ele sem querer Ele deu um corte Nas costas da galinha Aí eu ali já Tirei ele da baia Tá entendendo Deixei ele maneirar Mais um pouco Porque o peso Ele vai vir Não adianta Você querer Embaiar E danar ele Confinar ele não Se você for fazer Isso você vai perder A rusticidade Do animal A saúde Você tá entendendo Aí por isso Que a gente Deixa ele mais maneiro Pra ele trabalhar A vontade Agora se for Pra confinar A gente coloca A ração pra ele Deixa ele preso Sozinho Ele passa dos 6 Você tá entendendo Vamos fazer a pesagem dele Vamos fazer a pesagem dele Vamos fazer a pesagem dele Ele não tá muito pesado Mas tá pesando Na mão Vamos ver Como é que ele tá Tem que botar ele Apoiado em cima Né Esse dedo fora Tem nada não 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 490 4,490 4,5 Pessoal 4,490 10 gramas 4,5 Olha o tamanho Desse frango Pra vocês verem Um animal jovem Olha o tamanho Pra vocês verem Se deixar Passa dos 6 quilos Rapidinho Passa Pra vocês verem Bem pintadinho Muito lindo Né Olha esse daqui É um dos reprodutores Chefe Que a gente vai trabalhar Forte esse ano Aqui no criador Pra quaria A gente vai fazer Algumas pesagens De mais duas frangas Tá aqui Pra vocês verem Tá com ele Né Pra vocês verem Eu soltei aqui Pra vocês verem Ele andando também Ele anda muito bem Pra um animal grande É Tá correndo ali Bem tranquilão Essa tá pesada Essa tá pesada Já tá ligada Essa daqui É uma das nossas matrizes Né Uma das mais antigas Você disse que faz Esse negócio de cabeça Você tá com a cabeça bonita É Essa tem uma cabeça perfeita Tá vendo bem Então A cristazinha Bem em pézinha também Né No topete Muito charmoso Que ela tem Essa é uma cor Betula ouro O nome dela Betula ouro É O nome da coloração dela Eu vou fazer a pesagem dela Que ela tá bem pesada Eu não vou demorar com ela Muito no braço não Sabe Ela tá com um peso Bom Ela tá cantando papo Beto No caso dela Não é matriz ainda não É uma matriz Ela abriu postura Aqui com 4,9 kg 4,9 kg Primeira postura dela Ela vai começar a pôr logo logo Tá vendo 5,4 kg e alguma coisa Tá vendo aí Beto Ela tá se mexendo Aí fica mexendo 5,4 kg Ela vai abrir postura em breve Ela tá pesada já Tá vendo Essa daqui é uma das que a gente vai trabalhar forte Esse ano Tem algumas filhas dela lá em Minas Né O pessoal tá bem satisfeito Olha a barbela de boi Dessa Dessa franga No caso Essa matriz No caso O pessoal de Minas Comprou aqui Tem algumas filhas dela lá já Eu enviei ovos O ano passado Pra eles E já tá na produção As filhas dela já Olha a barbela de boi Dessa Dessa matriz Isso Aí o seu Fernando tá aqui com 3 Seu Gabriel Seu Gabriel O Fernando é quem tá falando Essa daqui é da produção delas Ô Fernando Você sabe De qual é qual aí? Sei sim Essa daqui é de uma trilha Que a gente vai pesar ela Ainda é uma franga Tá indo pra segunda postura Irmã do Fantástico Essa daqui É da que eu vou pesar agora A esmeralda E essa daqui é de uma franguinha nova Mil flores Que é tia do frango Como é que você conhece Os ovos É de tanto apanhar Marcar Saber as coisas Eu tenho que saber Pra me colocar o nome do pai E da mãe No ovo Antes de vender Deixa ele pegar ali Pra nós pesar mais uma aqui Pessoal Pegou ali já Mais uma né Fernando É Bento Essa daqui é uma das Das promessas Daqui do criadouro A franga A biopostura Genética daqui É genética nossa Uma coloração perdiz Muito linda Perdiz É Olha o topete Olha a Cristinha Pequenininha Tá vendo A barbelinha de boa Já tá descendo Tá vendo aí A gente vai dar uma pesada Nela aqui No caso Ali Daqueles três ovos Um é dela Um é dessa daqui Essa é a esmeralda Esmeralda Essa é sobrinha Daquela outra Que eu pesei ainda Vamos ver aqui O peso dela Ela não vai estar muito pesada Porque é a primeira postura dela E ela tá com o peito fino Ela tá magra Ela não tá pesada não Tá vendo 3,9% É E eu pesei Ela tá com 4,5kg Ela deu emagrecida Mas tá comendo bem Tá pondo É Tá pondo Pra vocês verem E depois eu vou voltar Pra fazer a pesagem novamente dela Eu vou ver o que tá acontecendo com ela Mas ela tem 4,5kg Tá no Instagram Lembrando que o Instagram É o mesmo nome daqui Do criador do Taquari Viu GSB Isso Fernando vamos lá Para as outras baia Para as outras baia Para a gente ir adiantando Isso Vamos lá Vamos lá Deixar a balança aí Vamos lá Em mais Uma baia Aqui Aí essa coloração Fernando Já é outro nome Essa é a cor splash Cor splash É uma cor exótica Azul e branco Coloração Um franguinho novo Também de 8 meses Pessoal Olha a Cristian Bem encaixada na cabeça Barbeludo A barbela de boi descendo Tá vendo pessoal Aí O bico dele é bem amarillo Tem gente que gosta Tem gente que tem preferência Frango novo de 8 meses Olha a largura Um palmo de largura E ainda tá novo Um frango novo É o badoca O badoca é bem novinho O esporão É A perna Canela muito boa Olha Um animal muito promissor É a risca ainda Que a gente tá pegando Um pouco neles Mas é Porque são criados Os rústicos também Soltos Aí quando entra na baia Eles ficam um pouco Um pouco cirmados Vamos fazer uma pesagem Dele também Para vocês verem A média de peso Que nossos frangos Nossos frangos De 8 meses tem Tá entendendo Bento Agora sem confinamento A gente cria rústico Cria solto Aí eu vou depois Mostrar o tamanho da baia Que eu apronto meus frangos Que a gente solta Numa baia grande Para eles crescerem E ficar forte E ficar forte Bústico Aí depois Com o passar do tempo Eles vão ganhando Seu peso no tempo certo Você tá entendendo Porque eu não vou confinar Um animal que é para reprodução Você tá entendendo Agora se for para abate Aí você vai ter um animal Para abate mais cedo Se você confinar Você tá entendendo Que vamos comer Nós vamos pegar peso mais É Vamos ganhar peso Esse é meio encirmado Mas vamos ver Vamos ver Esse é um É um fantástico Esse é grandão Esse é um fantástico É Vê se dá para ver O peso dele aí 4,800 4,800 4,800 Pronto Para vocês verem Porque ele tá mudando 4,800 4,796 4,800 Tá oscilando né Aham Mas pode ver Tá vendo aí Olha aí pessoal Tá vendo O frango novo Para vocês verem Que tem uma reprodução Excelente Só joga splash Só tá jogando splash Para vocês verem Eu vou mostrar as matrizes Isso As matrizes que estão com ele aqui Estão com ele É tudo da mesma cor Do mesmo jeito né Deixa ele pegar lá Olha aí pessoal Deixa ele pegar lá Para nós ver ali Viu gente Olha ali pessoal Se pesar é uma né Para ver Só essa aqui né Mas no caso aqui Ele tá com 4 Fazendo aqui É tudo da Eu vou dizer cor Que eu não sei É tudo da cor dele Né Dessa como você falou É uma cor exótica A splash Né E tem as São meio trigo Que o povo chama de trigo Né A coloração Para jogar só com o exótico Essa baia aqui Você tá entendendo Vai jogar uns trigo Vai jogar uns splash Vai jogar o branco Mas tá saindo mais splash Splash No caso dele né No caso dele E o motley de azul Também Beto Tá saindo também O motley de azul É o que é azul e branco Mas só quer com bolinhas Tá entendendo É o que tá sempre O pessoal procurando Pra vocês verem Todas elas de topete E eles sem topete Tá vendo um acasalamento inverso Tá entendendo Beto Que nem você falou Devagar É Devagarzinho A gente vai bater Nessa outra baia Que a gente vai entrar Já tem alguns pintinhos Que eu deixei na baia lá Já pra fazer a demonstração Já Pronto Aí pegou uma aí Pra nós pesar Pra ver aqui gente Aí o Fernando pegou Essa aqui pra nós pesar E o galo tá ali Com ciúma A gente vai pesar Essa aqui tá na muda Só pra vocês verem A muda tá pesada Ela tá rapondo Mas a gente vai separar ela Também pra ela terminar Essa muda dela Aqui ó Quatro quilos Quatro quilos Quatro quilos Aí três e novecentos e pouco Quatro Aí tá em quatro Quatro quilos Eita pulou Pulou Não tem nada não né Não tem nada Não é bom elas pular não né Fernando Não é bom elas tá É normal né Quando tá na produção O pessoal diz que pode ser Que o ovo vire Mas Essas adeus aqui Nunca aconteceu não Que os puleiros Eu sempre coloco o pneu Que é mais baixo Sabe Pra elas dormirem em cima Eu não deixo elas Em puleiro alto Porque Elas são muito pesadas O senhor tá entendendo Aí pode ser que elas Võem e pulem E dê alguma Né É E também tem o calo né Que pode ser que aconteça De dar calo nelas Aqui com a balança Peça outra bairra Eita Esses aqui é que são bonitos Aqui não vai pesar não Não Vai só olhar né Essas que são Pra cá Estão abrindo postura Essas aqui são bonitas mesmo Ó Essa é mil flores né Essas são a motley de preto Motley de preto São preto e branco Essa é mais ariscazinha Aí o galo também O galo é mil flores Mil flores É São flores novas Aí aqui no caso São novas Aí você botou diferente O galo Pronto O galo já é pra soltar Só na cor dele Aí tá entendendo bem Aí no caso Os ovos que vinha dessa Vai ser na cor do galo Eu creio que ele vai jogar Na cor dele Se Deus quiser né Ó Essa aqui é só pra apresentar Aqui só as franguinhas Pessoal No caso Vamos começar a pó agora né Vamos começar a postura Logo logo Começar a postura Logo logo pessoal Aqui Deixa eu pegar uma dessas aqui Deixa eu pegar uma dessas aqui Fazer uma demonstração Né Nessa franguinha É novinha né Essa daqui já tá botando Já Essa daqui já tá em produção Vamos ver aqui né Essa daqui já tá botando ovo já Já A gente vai dar uma pesada A gente vai dar uma pesada nela Né Que a gente não pesou ela ainda Depois que ela começou A produção Pra vocês verem aí pessoal Quase quatro e quatrocentos Quatro e trezentos Que o quadro é o primeiro né É Quatro e trezentos e oito e oitenta lá Quase quatro e quatrocentos Tá boa Tá trabalhando muito Essa genética né Bento Isso Tá vendo aí E aqui já são os filhos já De alguns reprodutores da gente Desses que a gente vem mostrando Isso Esse aqui é filhos deles né É Já é os filhos já São tudo bem mais cima É um franguinho Que a gente tá trabalhando muito Que é o preto e branco Preto e branco É Pra você ver o tamanho dele Né Tá um pouquinho anêmico Que a gente Soltou água da boca Porque tava no tempo frio A gente não podia soltar Pra tomar banho de sol Mas ele já Já tá se animando Até Até o negócio da cabeça Que você fala Pra pessoa já vê Que é diferente A cabeça já é bem bonitinha Já Você tá entendendo Isso O trabalho que a gente Tá fazendo é esse né Isso Bonito Tem uma Na cor splash também Que é daquele galo de lá né Que a gente Vai agora Pega aí Pra nós ver Olha No caso é filho Daquele galo lá Não Esse daqui São filhos do fantástico Mas é a cor Esse dali Só tá jogando dessa cor também Tá vendo Um casalzinho A femezinha Olha o topetezinho Tá vendo coisa linda Bonito demais Não é linda Parece aqueles passarinhos E esse é um machinho sem topeta Isso Tá vendo Bonito Essa é a coloração Que a gente tá trabalhando muito também Nesse ano aqui Nasalzinho de luxo Bonito Bonito mesmo A gente tá guardando Filho do fantástico A gente vendeu o fantástico Pra um irmão Amigo da gente João Costa Lá do Maranhão Um amigo da gente Que a gente tá Sempre mantendo contato dele Com ele Uma pintinha também Coisa linda O tamanho dessa pintinha De 60 dias Estão disponíveis Essas? Essas aqui Bento Elas estão disponíveis Não Mas a gente Pode ser que seja a gente Se aparecer Uma pessoa apaixonada mesmo Que queira Abrir o sangue Fazer um melhoramento No seu plantel Ou começar Com o pé direito A gente Abre a exceção Sabe? Pronto A gente tá a jeito O contato do Fernando Tá aí Do Fernando E do seu Gabriel Quem não conseguir falar Não consegue falar com o outro Tá aí Vamos lá Ainda tem umas três barras Pra nós ir ainda E mostrar As outras coisas Por aqui ainda Vamos lá Vamos chegar lá No recheio No final Em mais uma baia Aqui pessoal Vamos lá A produção desse Do urso polar As duas fêmeas Que tá com ele Uma bota azul E outra bota ovo verde No caso Esse aqui é O urso polar Esse é o urso polar É um frango Muito promissor também No caso É o que eu vinha falando Das cores Das cores Urso polar Esse é na cor branca A barbela central E a barbela dupla Olha o tamanho Da barbela De um frango De oito meses Também Oito meses Olha o tamanho Da perna desse frango Tá vendo Olha O badoc Bem novinho Tá vendo Aqui é um frango A cabeção Muito bom A crista Muito bonita Topete gigante Olha o topetão dele Tá vendo E a gente vai fazer Um O telefone seu Tá tocando Tá Atenda aí E a gente vai fazer Não pode deixar Vai pesar ele também A gente vai fazer A pesagem dele Aqui é um frango Nela né pessoal Lembrando Que não tá Em confinamento Tá em reprodução Vocês sempre lembram Que a gente não trabalha Com confinamento Vai tá botando Pra vocês verem A média de peso Que a gente tem Bota ele mesmo Aqui no criador Isso Tá como aí Quatro e novecento Quatro e novecento Quatro e novecento E passa E oscilando pra cinco E oscilando pra cinco Entendeu E oscilando pra cinco Aí Tá vendo Aí pessoal É uma média de peso Mas o tamanho deles Mas o tamanho deles Vento O senhor tá vendo Que Passa de seis Passa de seis Vento Pra largura Ele é mais larga Do que os outros Mais de um palmo Aqui as costas dele Tá vendo E tá com as asas fechadas A gente sabe Que não tem que me ligar Com a grossura do pescoço Totalmente branco Totalmente branco Esse é branco 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 Um trabalho já De três gerações Esse que a gente já tá fazendo Depois que chegou aqui Umas aves brancas Que a gente trouxe Do Ceará De uma geneta muito boa A gente já vem Nos netos Esse aqui já é os netos E os que tá vindo Agora já é bisnetos Né José Filhos deles Vocês veem Andando aí também Pessoal Um animal muito grande Grande Anda forte As duas fêmeas Que tá com ele Duas franguinhas Novas também Estão nas suas Primeiras produções Eu vou até pesar Uma delas Pra vocês verem Aquela ali é totalmente branca Essa tem umas pifinhas Essa aqui é a cor espleta Que a gente tá trabalhando Como vocês viram aí Uma cabeça perfeita Pra fazer o melhoramento Dele Tá vendo aí pessoal Vamos pesar Eu creio que ela não tá Muito pesada não Mas Mas tem que mostrar O pessoal Tem que mostrar Essa cor aqui É uma coloração Muito especial Né E de ovo azul Viu pessoal Três e meio Três e meio Três e meio Franguinha né É uma franguinha nova Que tem muito futuro Pela frente Pra ganhar carcaça Tamanho ainda Né Botou ovo azul Tá vendo aí pessoal Tá tirando muita coisa boa Né No caso aqui Os ovos que elas colocam Colocam azul Verde A gente tá focando A gente tá focando muito No azul e verde A gente tem muito A ver hoje Graças a Deus De ovo azul Ovo azul Ovo verde Que tem gerações Que já é filho Dos da gente Já também A gente tem algumas filhas Alguns reprodutores A gente vai mostrar agora Uma baia Que é 99% de ovo azul Lá Tá entendendo Essa vizinha aqui né É Vamos lá Já a gente chega nela Falta duas Pronto pessoal E mais uma baia Aqui Você tá fazendo Que esse é o mais novo É Fernando Esse é o mais novo Reprodutor da gente Bento Né O topeta Topeta bonito A crista Muito perfeita Né Ele já tá Com umas pintinhas brancas Né Fazendo charme Né A barbelazinha Já boa Olha Pra sete meses A barbela central Já tá descendo Tá aí na cabeça Muito linda Né E sem se falar Que é um caboclo Né Muito bonito Né A cor cabocla Mas eu creio que ele vai pintar No caso é outra cor Já é outra cor Essa aqui é a cor cabocla É Olha o tamanho desse menino Um pinto ainda Não canta ainda não Juventus Não canta não Não canta não Eita Mas ele já tá Aperfeiçoando o acasalamento Aqui já Isso A gente vai pesar ele também A gente fez uma pesagem Essa semana dele Né Vamos ver aqui Apesar dele aqui Eu não quero que ele pese muito Agora não Sabe Eu quero que ele faça uma produção Logo ótima Faça o nome dele No criatório Pra depois ser que Né Que venha ganhar peso Esse aqui é um filho do Pelé É um filho do Pelé Com a Bela Quatro e trezentos É Agora Olha os abrums desse animal Pensa Deus Olha A largura de perna A grossura da canela Parece um cabo de vassoura Bonito Eita Calma Calma Muito graúdo Bonitão Tá acasalando perfeito Graças a Deus No garretinho Quanto mês? Seis é? Sete Sete meses É o mais novo É o mais novo Ele é um frango gigante e funcional Que tem muito animal grande Que ele não funciona No acasalamento perfeito Ele não acasala Sozinho E esse não Esse daqui Tá surpreendendo demais Demais mesmo A canela dele Parece um cabo de vassourão Bonitão Bonitão É muito graúdo E anda perfeito Anda muito bonito Tá vendo? E as frangas que tá com ele? Tem duas frangas Uma preta e uma cabocla Com ele Pra fazer o caboclo Né Essa preta Essa que tá na muda Pra vocês verem Essa preta aí Tá bonita Deixa ele pegar Pra nós pesar aqui A balança é zerada Tá zerada É, tá zerada Vamos lá Vamos lá ver Né Essa tá em muda É, Fernando? Tá na muda Pesada Pesada mesmo Três e oitocentos Três e oitocentos Três e oitocentos Eu pego a cabeça Bento É canhão Pra vocês verem Mudando Tô vendo Tá vendo? Tá terminando a muda As costas Tô vendo O que é canhão Tá vendo? Mas tá cantando Tá cantando Tá cantando pra pô Né É o topetão Tá vendo? Isso Vou pesar a outra Pra vocês verem também Que ele pegar a outra lá Gente Olha aqui pessoal Três e novecentos Né, Fernando? Ele já tinha colocado aqui Olha Três e novecentos Apagou mais de um pra ver Oscilando pra quatro Oscilando pra quatro já Essa daqui é uma das bolinhas Que a gente tem aqui Sabe? Muito redondinha É pequenininha Mas tá trabalhando bem E tá fazendo Uma produção perfeita Bento Olha Tem animalzinho Bonito Redondinho Isso E vamos lá Quem tá aqui do lado É seu Gabriel Você disse que aqui O galo daqui Ele não gosta de você não, é? É, Bento Ele se intrigou de mim, rapaz Eu não sei o que aconteceu Você entrando aqui Ele quer lhe bater Ele quer me bater Toda vez Deixa eu botar a balança lá Não vai pesar ele E as batizes dele agora Seu Gabriel que pegou Porque quando ele foi Fernando ele se zanga Ele é intrigado com o Fernando Ah, pois vamos lá Quem vai fazer o processo aqui agora É seu Gabriel Vamos lá O Fernando vai narrando É Seu Gabriel aqui entregou ele Não tem como ele bater em você agora, né, Fernando? É, quando ele tá no meu braço Ele não fica comigo não, sabe? Seu Gabriel tá aqui Quem pegou Eu conheci um, eu acho Das galinhas, né? Seu Gabriel entrou pra pegar Aí agora entregou a Fernanda aqui Uma das estrelas, né? Que a gente produziu aqui, Bento No caso, essa aqui é daqui mesmo? É, eu fiz uma produção dele Dos irmãos dele no ano passado Linda Tudo preto e branco assim, ó Sem vermelho De topeta O topeta é bem pequenininho Mas tem um topete Né? E de ovo azul Né? No caso você disse que Essa aqui é o que é raro Raro, raro mesmo É uma cor muito rara, Bento Preto e branco É o preto e branco, né? Quase ninguém tem Quem tem, tá escondendo Tá entendendo? Que é poucos que tem Nessa cor Já um animal Chegando dois anos Né? As filhas dele Tá tudo produzindo ovo azul Eu recebi uns relatos O menino vai mandar os vídeos pra mim Né? Que as filhas dele Tá botando ovo azul Né? Eu vou fazer a pesagem dele também, Bento Né? Cuidado que ele é meio Descontrado com você, né? Eu vou ter que ser rápido Né? A gente vai ter que ser rápido O senhor Gabriel tá aqui O senhor Gabriel tá aqui Vamos lá, Bento Vamos ver Quatro e novecento Querendo chegar em cinco Ele é brabo Ele é brabo Ele é brabo, Fernando Tá vendo? Uhum Ele tá Tá numa produção linda, né? As filhas, como eu falei De ovo azul A mãe dele tá aqui Não vai pesar a mãe dele A mãe dele, no caso É seguro Segura aí, senhor Gabriel Segura que ele é brabo Vamos pesar a mãe dele logo Pronto No caso Essa aqui é a mãe dele, é? Essa é a mãe dele É a princesa A princesa Que bota ovos azuis, né? A linhagem de ovos azuis No caso dessa aqui É preta e branca também? É preta e branca Essa é uma baia Que a gente tá fazendo Esse trabalho esse ano também Cinco e trezentos Cinco e trezentos Essa é uma baia Que a gente fechou sangue Fechou morfologia De preto e branco, Bento E de ovo azul O senhor tá entendendo? Você tá falando que é raro É raro É uma coloração muito rara Que é o preto e branco E ainda de ovo azul Né? A gente já tem filhos E netos já dela Dela É, netos, netas A gente já tem Uma geração boa dela Daí Essa outra aí, Fernando Sim, pega ela aí Tem duas filhas dela aqui também Que eu vou pesar Dessa aqui já também É Que são frangas novas também Né? Vai tá pesando Pra vocês verem Não tá com muito peso Mas é nova, né? Essa é novinha, né? É Três e seiscentos É, com a morfologia Igual a mãe, né? Que vai chegar Com dois anos Ela vai chegar nos cinco quilos e pouco também Chega, não chega? É, ela é nova Não tem um ano ainda Tem outra irmã dela aqui Oi Essas aqui Dizem que é bem rara aqui Essas cores, galera São tudo mansinha Pra pegar E André? Preto e branco também, né? Preto e branco também Essa é a irmã delas também Pronto, vamos ver Essa aqui, né gente? Já vou, já vou Três e meio também Três e meio Vai começar a produção É, oscilando pra três e seiscentos É, vai começar a produção logo logo Vamos pesar agora Uma das protagonistas da gente também, né? Das primeiras Das primeiras É Essa daqui, ela ainda não tá em postura, Beto Ela tá se preparando Não tá em postura ainda? Tá não Ela, nós tínhamos pesado Ela tava com cinco quilos e oito cento Hum Ela perdeu um pouco de peso, né? Eu creio que agora Ela vai vir botando o ovo, né? Logo logo Pronto Ela não vai demorar Vamos ver ela aqui, né pessoal? É, tem que ligar a coisa Zerou Bota lá pra ver Olha Vê se ela tá calma Cinco e seiscentos Tá vendo aí, Beto? Cinco e seiscentos É, eu creio que ela não vai demorar A começar a produção Tá vendo aí, ó? Hum Agora a morfologia dessa Dessa matriz A barbela Central O topetra Ela quase cobre os olhos dela, né? Um topetro perfeito É um rabo reto e mais baixo As costas bem arredondadas A perna nem se fala, né? Mas é um animal bem maduro já, Beto Mas tá cheio de canhão Mudando também É a grande maioria que tá mudando, né? É, as mais velhas Sempre tão terminando a muda ainda Tem na cabeça também canhão Tá vendo, ó? Olha os canhões Mas ela vai começar a botar logo Eu creio que ela vai passar dos seis quilos Isso E agora Se o Gabriel soltar aqui Vamos pra... Tem mais baia ainda? Vídeão Tem a do Israel Vamos lá, vamos lá Tem mais uma baia aqui, né, Fernando? É Esse daqui é o nosso frango também Da nossa... Da nossa reprodução, né? O Israel Não tá pesado também Como vocês já sabem, né? Vocês vão ver aí, né? Em todas as baia Um padrão de peso, né, Beto? Tem perto dos cinco quilos, né? Isso Esse daqui é um mil flores Mil flores É Ele tem uma base mil flores muito forte Mas ele reproduz o motley de azul O motley de preto Reproduz toda a cor Tá entendendo? Ó, o topete, né? Como todos estão vendo É a cabeça muito boa Né? A barbela de boi Com a barbela central, é Tá vendo? A barbelinha descendo já Oito meses também, Beto No caso do saquedo Nenhum animal Só as matrizes Aquelas matrizes que são mais velhas, né? As matrizes são mais velhas, é Os produtores eu tô sempre renovando, sabe? Ah, entendi Eu vou sempre procurando O que eu tô achando que tá ficando melhor Isso Aí no caso daqui a uns tempos Vocês vendem esses Vendo esses Aí vai Os filhos, né? Os filhos dele, né? Se alguém que já tá precisando fazer um abrimento de sangue, né? Abrir o sangue Sim Vai fazer um trabalho excelente com ele também Tá entendendo, Beto? Isso Esse daqui é um animal bem redondo, né? Tá com seus oito meses, né? Vamos ver como é que ele tá de peso Vai apoiar aí, né? Vai apoiar Parece aqueles carneiros que a pessoa pega nos pés dele Pra eles É Nas pistas desfilando Pronto, agora vai, quer ver? Aí, ó Calma Acho que tá em 4,600, 4,700 Não deu pra ver, não É 4,600 Bota aí pra ver Ele vai ficar, né, Beto? Ele vai ficar Agora 4,5 4,600 4,600 Tá oscilando, né? 4,5 4,600 Na produção, né, Beto? É 4,95 É, tá vendo? 4,600 Tá vendo agora? Pra vocês verem o tamanho, né, do frango É um rabo muito bonito Tá vendo? É um frango muito bom Que eu tô Tô muito ansioso pra ver a produção dele, né? No caso não tem produção dele aqui ainda, não? Não Tá começando agora, né? A frango que tá com ele tá começando a produzir agora Também, né? Vou soltar ele aí pra vocês verem lá andando também Mas frango Que era pra estar mais forte Mas é bom Porque ele não chega muito peso Isso E as frangas que tá com ele Essas aqui? Essas aí As mil flores Mil flores também, né? O Fernando aí tem mil flores De várias cores De várias cores, né? Porque o mil flores, Beto Muita gente não entende O mil flores é aquele que tem Três cores numa pena só Isso Você tá entendendo? Muita gente vê um animal só bem pintado Aí diz que é mil flores Às vezes não é Um especialista de cores Ele vai explicar E sai direitinho Ou se você der um Google Você vai ver Se você colocar lá no Google Mil flores, né, José? Você vai ver qual é a cor mil flores Você tá entendendo? Mas tem muita gente que pega Toda pintada de essa é mil flores E não é Às vezes Porque se O exemplo só tem duas cores Duas cores numa cor de pena só Você tá entendendo? Uma pena só Ela começa de uma cor E termina com mais duas Ela sempre começa Às vezes no vermelho Termina no preto Ou termina no branco Você tá entendendo? É isso que Pronto Eu vou pesar mais uma Pegar aí pra nós ver Pese aí uma aí pra nós ver, né? O que ele pegar pra nós pesar, pessoal? Pronto, já pegou No caso, essa é mil flores Essa daqui não, Beto Essa daqui é uma perdiz É, tô vendo Essa daqui é uma perdiz Pelo que você me explicou, né? Mil flores tinha que ser três cores É, mas pronto Essa daqui ela já tá pintando Uma bolinha branca na cabeça, Beto Pode ser que ela chegue a mil flores um dia É, porque é novinha também, né? É nova É uma franga nova Tá vendo? A cabecinha perfeita, ó Bem redonda, Beto, ó Vocês vão ver que eu coloquei ela na balança Vocês vão ver que ela é bem redonda Essa aí vai pesar bem Essa daqui ela tá bem pesada Essa daqui ela tá Pelo que eu tô vendo Ela não pesou bom E ela não tá produzindo Ela começou a produzir Depois parou Eu não sei o que aconteceu Mas a gente vai tentar ver o que é Uhum Pesa balança aí, Beto Pra nós ver Pronto, tá Tá zerada Tá zerada, né? Tá zerada Ó A água Sempre, sempre tem alguma, né? É, elas não gostam muito da Cinco quilos Tá chegando cinco, Beto? Cinco, cinco quilos, ó Cinco Tá vendo? Ela vai abrir postura logo, logo Tá vendo? Que ela fica balançando Sempre que eu mexendo Aí, cinco, quatro, nove, set Cinco, pode botar que é cinco Cinco quilos, né? Cinco quilos O caso aumentou, né? Eu vendi ela franguinha Aí peguei ela de volta Agora ela já tá no peso Já que eu creio que ela vai abrir postura, né, Zé? Uhum Ela chegou no peso bom agora Pra vocês verem ela andando também Como ela é redonda Tá chegando a bacheira É Bonita Pegue outra aí pra nós ver Aí essa aí também é Olha, Beto Pronto Um exemplo, né? A mil flores Tá vendo a coloração? Vermelha, preto, branco Tá vendo, ó? Uhum Tá vendo A mil flores A cor certa é assim Você tá entendendo Essa é uma franguinha nova Fechada Não tá estourando espora No caso ela já produz já Não, não É fechadinha ainda Ela nunca botou ovo não Ah Só que tá começando a se aprontar Pra botar ovo Isso Mas você vê Uma franga bem Bem redonda Né? Pra o senhor ver Né? Tão chamando o Fernando aqui Tão chamando o Fernando aqui Tão vendo A cabeça Né? Bem perfeita A barbelinha de boi já descendo A gente vai pesar ela Né? Só pra Pra ver Pra complementar mesmo É Mas a gente sabe que não vai estar tão pesada não Essa não vai não, não? Vai não Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que ela tá antes E abre postura Né? Pra o pessoal ver aí Que a gente tá trabalhando Pra chegar num padrão bom Né? 3,6 centos 3,6 centos Tranga fechada Sem produzir ainda Né? Sem produzir Né? Sem produção Tem outra irmã dela ali Que eu creio que tá no mesmo peso Também A gente vai pesar ela Pra vocês verem Né? Pra vocês verem Bem redondinha também Olha Isso Vai pegar a outra lá? Vai pegar a outra lá Pra nós ver Pronto No caso essa aqui é a irmã dela É, Fernando? É, Beto Tá vendo o meu flores Uhum Né? Parece até ser com essa ela Né? É Parece que ela é a mesma Manhã Ela também tá estourando espora Ela tá ali Olha Olha a esporinha também E aquela pesou quanto? Aquela outra pesou Três e seiscentos Foi? Vamos ver essa aqui Eu creio que tá na mesma média de peso As duas franguinhas novas, né? Uhum Quando elas abrem postura Eu creio que vai passar dos quatro e duzentos Passa, passa Eu vou pesar depois E postar no Instagram depois Apesar Isso Quando abrem postura Né? São frangas novas Três e trezentos É Essa pesou menos Que é a outra, não foi? Pesou menos, é A mais maneira também ela Eita, pô Né? Mas é o mesmo padrão Tá entendendo, Beto? Uhum Pra vocês verem É o padrãozinho Dessa baia Tá muito Tem mais um aí ainda? Tem essa moça aqui Vamos botar ela já logo na balança Pra vocês verem É Três e setecentos É, uma franga também Que eu tinha pesado Ela tava com quatro quilos Três e seiscentos Chegando pra três e setecentos É Ela tava mais pesada Tava mais pesada, né? Ela já perdeu Não sei se é pra dar quentura, né? Beto Também que esquentou mais Tava frio Agora Tá mais quente aqui agora Mas a gente vai aguardar A produção delas Pra ver O peso que vai chegar São frangas, né? Uhum A gente tá mostrando aí As baias, né? Por cores, né? O Levento mostrou E a gente vai mostrar Alguns pintinhos também Novos que nasceu Que tá ali Na demonstração agora também Vamos lá Vamos lá A gente ainda vai encerrar o vídeo Pessoal A Angélica aqui Agora ela pegou esse aqui É muito bonitinho Vamos pesar ele Vê quanto ele pesa É tudo cinco quilos Seis quilos Meu Deus Esse é bem macinho Esse pesa Cento e oitenta gramas Eita, Angélica Rapaz Isso Que racés Esqueci Eu vim de surgir da meta Aqui agora É, Mansi Parece uma Maria Fita Pra gente mudar um pouco Pessoal Mudar um pouco Tirar um pouco De brincadeira também É bem mansinho Pra gente ficar na onda A pessoa Assim, ó Mansinho, mansinho Pega aí Pega aí Pega pra ele não voar Isso Vamos lá Vamos ver mais O que o Fernando Vai mostrar mais aqui Pra gente Encerrar o vídeo Por aqui, né, pessoal? Olha aqui, pessoal A balança já tá aqui Aí o Fernando Trouxe essa aqui Agora também, né? Esse aqui, no caso Veio lá de Meu amigo José Do criador de José Esse aqui é o nosso criatório Dunda E foi serido aqui Pro irmão Fazer aqui Um trabalho Específico aqui Com Com essa tonalidade aqui Ô Ai, que tonalidade Essa? Que cor? Eu tô falando cor Esse aqui é o Redpiller Redpiller É Aqui nós é assim, né, José? A gente Passa genética Pra um Depois pega de volta Aí outro Manda pra outro E um vai abençoar Procurando sempre Os melhores reprodutores E as melhores matrizes Pra poder ter sempre o melhor, né? Pra mandar aí pro pessoal Que tá, né? Porque Tendo Uma base boa O que vai destacando Num criatório Ou no outro Aqui do Do Amiga A gente vai Vamos abençoando Vai abençoando O outro E vai melhorando E trazendo sempre Novidade, né? O Fernando Vai repesar ele também? Vou pesar, Beto Ele tá solto, né? Aquele espaço bem grande Ali, ali É onde eu faço Minha recria de frango Sabe, Beto? Ele ainda não tá Na baia da casalamento Mas ele vai entrar Esses dias Nasceu um filho dele ali Eu vou botar ele Esses dias na baia Aí tem Tem mais, Fernando Dessa cor aqui? Dessa cor aqui Tem algumas fêmeas, Beto Aí vai botar no meio também, né? Vamos ver Vou colocar no meio Pra gente Vamos ver quanto ele tá pesando Já tá zero Vai lá Ver se ajeita ali Pronto, zerou Zero, zero, zero Vai lá pra ver Quanto ela Zerou, zerou Vamos ver quanto ele tá pesando É um frango novo também Eu creio que não vai tá muito pesado não Mas Ele tá no meio dos outros também, né? Tá no meio dos outros Nas galinhas, né? Que a poeira que a gente cria Ver se ele fica aí Sossegadão Quatro e trezentos Quatro e trezentos Quatro e trezentos É, quatro e trezentos Ele quando ele Entra na baia, Beto Ele bate seis cinco ligeirinho Bate, bate É Mas é um cor que a gente vai trabalhar também É, bonita a cor E o pai dele tem seis quilos O pai dele, né? Seis quilos Seis quilos Tá lá no seu criatório Lá em Toritama, né? Um ano e nove meses Um ano e nove meses Tá vendo aí, pessoal? É um animal que vai passar dos cinco quilos ligeiros Vai, vai Porque a gente não tá dando aquele trato, né? Que a gente dá nos que tá na produção, Beto Ali ele tá solto pra comer bichinho Ciscar, né? Achar o que ele comer também E a reação é um xerém De vez em quando eu boto uma postura Só pra não perder a proteína A vitamina Mas se vocês verem a morfologia desse animal Olha o topete desse animal Olha o tamanho Perfeito Agora olha a crista Perfeito Tá entendendo? E a cor nem se fala, né? Um animal que tem um rabo na cor espleste também Rabo reto Uma perna muito grossa Já tá pesando já no braço Solta Deixa a pessoa só tirar Lá no lugar dele, no caso, né? Vamos lá Olha, pessoal O Fernando tá ajeitando aqui Pra dar uma demonstração aqui Desses aqui, né, Fernando? É Pra vocês verem, olha As colorações Né? Dois motley Né? Dois mil flores As colorações Que a gente tá trabalhando esse ano Isso aqui são mil flores Né? E aqui tá dois motley de azul E um splash novinho, ó Tá vendo? Esses dois aqui nasceram De ontem pra hoje Esse daqui tá com alguns dias Três pra quatro dias Que é um splash Esses aqui também tão com menos de uma semana Esses três E esses aqui tão indo pra segunda semana, pessoal Né? Dois filhos do Gideão aí Né? Macho, os dois é? Você conhece? Macho fêmea? Eu acho que é uma fêmea e um macho Essa daqui acho que vai ser uma femezinha O topete tá saindo Rabinho já também Mas olha a grossura de perna já Tá vendo? Já o macho ele é mais grosso ainda Olha a grossura da perna É o macho que ela fez aqui Enquanto das asas As asas também é diferente Né? Olha a cabeça Parece que vem topete também Tá vendo? É só pra vocês verem, pessoal O trabalho que a gente tá fazendo aí Viu? De coloração, né? De padrão Né? Tudo padrãozinho Que a gente tá trabalhando forte No caso aqui, Fernando Tem pintinhos aqui de Oito dias De duas semanas De quinze dias Depende, né? Aí tem Alguns disponíveis ou não? Aqui tem alguns disponíveis sim, Bento Só esses dois módulos Que a gente não Não vai tá vendendo agora Né? Mas a gente vai deixar eles ficar mais velhinhos Mas a gente tá vendendo também Pintinhos, pessoal Com menos de trinta dias Viu? Tamo fazendo uma promoção boa aí Pra o pessoal que tá querendo adquirir Né? Que a gente não A gente não vendia, Bento Pintinhos não Com menos de trinta dias não Né? Mas a gente tá abrindo uma exceção aí Pra o pessoal Qualquer coisa, Fernando É só entrar em contato Entrar no contato, né? Que a gente já falou no início, né? A gente vai falar de novo o contato E Bento também vai colocar lá, né? Tá aí o contato aí na tela Aí Bento vai colocar lá na tela, né? O contato, né? E o nome do Criador, né? Né, pai? Isso, isso Né? Pra todos aí Abençoem aí Cada um Que vocês tenham paciência de assistir também, né, Bento? Né? A raiva que a gente fez a vocês aí Né? Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um Né? E a gente tá ansioso pra atender vocês já Se Deus quiser Amém? Quer falar alguma coisa? Queria agradecer aqui a Fernando Pelo dia maravilhoso Mudando de assunto agora Pelo dia maravilhoso que eu passei aqui Pelo almoço Pelo convite Por tudo A Fernando O proprietário Seu Gabriel também O proprietário também Muito obrigado Seu Gabriel Seu Gabriel Eu encontro mais nas feiras Por aí Seu Gabriel Muito obrigado, viu? É isso Eu que agradeço A sua vinda até aqui E a participação de todos E os nossos encontros Continuam por aí Por enquanto Não tô indo nas feiras ainda Mas assim que Deus preparar Nós estamos nos encontrando nas feiras por aí Muito obrigado Pra todos Deus abençoe Isso aí Valeu Seu Gabriel Obrigado Um abraço pessoal Valeu Valeu A gente almoçou aqui Ainda agora Tá tudo aqui A Angéica tá por ali Seu José Seu Fernando Estão tudo por aqui Obrigado E até a próxima visita Se Deus quiser Valeu Oi É a esposa do seu Gabriel E foi É porque eu tô confundindo o nome do Joi Mas Mas Fernando É casado com a filha De seu Gabriel Com Gabriela Gabriela Eu já enra aqui Porque é tudo pai É isso aí gente Valeu Valeu Até a próxima visita Se Deus quiser E o próximo encontro É lá no seu Viu Lá em Toritama Valeu Valeu É agora vamos tomar um cafezinho E comer um bolinho aqui né Valeu 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 Valeu